Simple e Zayu, dois caras que hoje com certeza são os melhores jogadores de CSGO do mundo. Em 2020 e 2019, Zayu foi o melhor do mundo. Em 2018, o Simple foi o considerado o melhor do mundo pela HLTV. Importante dizer também que em 2019 e 2020 que o Zayu ganhou o prêmio, o Simple tava ali em segundo. Só esses dados já comprovam o que eu falei no começo do vídeo. Eles são os melhores jogadores da atualidade. E eu digo que melhores não só em skill, como também inteligência. E safadeza, os caras são safadas. Quem você acha que é melhor? Simple ou Zayu? Comenta aí. Eu acho que é o Zayu. Embora goste mais do estilo Simple. Ele é esquilado demais, né? É muito bravo. Mas comenta aí agora, quem você prefere? Simple ou Zayu? Lembra que eu falei que os dois são inteligentíssimos? Nesse vídeo eu estarei mostrando uma safadeza do Simple e uma safadeza do Zayu. Qual a diferença da safadeza entre eles? É que a do Simple foi um bug. Um bug que ele fez em live e que a Valve se viu obrigada a nerfar da forma mais rápida possível. Afinal, o Simple é referência pro mundo todo. Quem joga CSGO acompanha o Simple. Não é só a rapaziada lá do país dele que assiste ele quando tá fazendo uma live, não. Então quando ele fez esse bug em live, rapidinho a Valve foi lá e nerfou. Fixou. Já era. Ah, cachorro. Qual o sentido de você mostrar um bug que já não funciona mais? Tá, realmente não funciona. Não tem problema. E pra esse vídeo não ser sobre apenas uma artimanha considerada bug que o Simple utilizou, que não dá mais pra utilizar, pra não ser um vídeo quase inútil pra jogabilidade de vocês, eu estarei mostrando também uma Smoke inteligentíssima, safada do Zayu, esperta. Tão esperta que ele utilizou no meio de um campeonato e levou 3 kills, né, jogando o ponto aí. Um dos melhores times do mundo. Ele é o Genesis. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, cachorro 1337. E é isso, manos. Smoke do Zayu, bug do Simple, que a Valve teve que arrumar. O dia de hoje tá da hora. CSGO.net. Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrek Aquecimento de Aço Gojam pra todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.00 e Karambit StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.00 e Karambit StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.00 Vamos lá galera, vamos começar já mostrando esse bug do Simples, fala aí Paulinha É mais ou menos isso, Rihanna já vai fazer o pezinho do Simples agora? É isso mesmo, e aqui está a discussão desse vídeo, pezinho ou bug? Porque pezinho é pezinho, bug é bug O que seria um bug? Também chamado de glitch, nada mais é do que um termo utilizado para indicar uma falha no sistema Isso serve para softwares e games também Isso que o Simples fez, na minha opinião, se encaixa ali no termo falha de sistema, não era para acontecer Se fosse para acontecer, se fosse permitido, se fosse um easter egg, a Valve não teria nerfado depois Então foi uma falha no sistema, o Simples achou essa falha, se aproveitou dela, a Valve foi lá e tirou Muitos vão falar, ah, você está falando que ele abusou Cara, se você utiliza de um bug para ter vantagem, automaticamente é abusar Você fazendo isso uma ou duas vezes não importa, uma vez já é abusar Não estou falando aqui que o Simples tem que ser banido, não, estou falando nada disso Estou falando que ele abusou, calma, não estou querendo ofender ninguém É que entre usar o termo usou e abusou, abusou não chama mais, mais views, é isso, foda-se Carregando o mapa da Dust, eu vou mostrar para vocês qual for bug e explicar também o porquê dele ser tão grave Porque ela não deixou Galera, vocês conseguem notar essa aparente fresta aqui na porta do meio? Então, já vamos começar pensando que trocação de Alper aqui no meio é super importante Quase sempre tem um Alper aqui de TR pegando informação de quantos foram para B Enfim, é comum, cara O que é comum é quase um padrão aí da Dust Difícil achar uma partida aqui essa trocação, né? Ou então que um TR não crava aqui E a Dust foi feita para isso A Dust foi feita para o cara que no meio testa informação se passou alguém para o B De pegar alguém avançando, de trocar com algum PC que deseja abrir A Dust foi feita para isso É importante dizer Porque explica o motivo da Alper ter removido esse bug que o Simples utilizou Basicamente, o Simples pegava um pezinho O companheiro dele ficava nessa parte mais alta Acho que deu até para ficar um pouco mais para a esquerda, Paulo Cipá Está mais ou menos aqui O Simples pegava esse pezinho Vinha no Shield e aí ele conseguia esse pixel Para nós não tem nada Para ele, na época, tinha isso daí Ainda a bela peça do Simples Destaque também para aquela luvinha dele, né? Tem um som de kimono bastante vermelho Enfim, o Simples fez aquilo em live e não foi uma partida profissional Até onde eu sei Tem um clipe aí original para vocês É... dá, 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 calma Vamos aí Bem, então vocês viram aí Tenho certeza que agora muitos irão comentar Cachorro não é bug, é pezinho, é isso, aquilo Cara, beleza, é pezinho E o pezinho continua sendo possível Se a Valve colocou uma espécie de tapa-buraco nessa região É porque não era para acontecer Existem diversos outros pezinhos No meu canal Você Encontra o Monte No canal Felipeira também Mas assim, é o Simples O Simples faz em live Questão de semanas para a Valve ir arrumar Se não era para acontecer Se foi uma falha no sistema Tanto que a Valve arrumou logo depois E o Simples usou dessa forma no sistema Para conseguir uma vantagem Na minha opinião é bug E na minha opinião Ele abusou do bug Ele tem que ser punido? Não, não Nunca Tem que aproveitar mesmo Até porque a gente só descobriu que é bug Depois que a Valve foi lá e tirou Enquanto a Valve não fez isso Dava para pensar que, sei lá Era um easter egg Ou então que aquilo realmente era para acontecer Por que ele é importante? Cara, acaba com o TR Impossibilita do TR ficar aqui O TR teria que descobrir um pixel E acertar o timing exato Para, sei lá Tentar varar e nerfar aquela posição Então assim, realmente era algo muito a pena Não tinha o que o TR fazer Não era para acontecer E a impossibilitar que o TR tivesse essa possibilidade De olhar o meio De pegar a informação Cara, tinha que nerfar e acabou Vamos agora falar sobre a smoke do Zayu Aqui é tudo muito simples Para quem não viu o clipe Basicamente o Zayu veio até aqui Soltou a smoke De qualquer jeito mesmo Vai para o lado E é isso daqui, guys Ela é bem, bem forte É muito forte É muito forte Estava boa? Vai caramba Ele dá uma camuflada na terceira do mapa Vocês viram aí como funciona Mas na visão do Zayu é fenomenal Cara, na visão do Zayu é tudo muito mais bonito, vocês viram E é muito fácil fazer Qual o risco? Qual o risco? O risco é de alguém encuxar rato e te pegar fazendo a smoke Ainda depois que você fez a smoke Eu acho que o cara não te pega não O ideal é que você aproveite o momento que você esteja com um respawn bom ali para o meio Se você respawn muito aqui atrás Ou muito próximo aqui, acho que não vale a pena É uma jogada que você precisa de tempo Então aproveita quando você está com um respawn interessante Bem próximo aqui do meio Tente acertar os pulos para não bater em nada Vem no terceiro degrau 1, 2, 3, terceiro degrau Eu na real fiz no terceiro degrau O Zayu fez no quarto Eu acho que os dois funcionam da mesma maneira Então primeiro, segundo, terceiro Aqui é onde eu fiz Aqui é onde ele fez Você trava inclusive aqui Até mais fácil talvez E aí tem essa mancha azul Aqui tem uma falha Vira aqui Nessa falha com a smoke Solta aqui no botão direito Deixa ela cair Vai para o lado E ó É um pouco melhor mesmo É um pouco melhor Confia E aí, vocês sabiam desse bug Que o Simple descobriu e utilizou em live? Vocês conheciam esse smoke do Zayu? Caso queiram mais vídeos desse tipo Deixa o like aí, se inscreve no canal Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos E livestream Lá na Twitch.tv Twitch.tv Bacacho1.27c O melhor lugar para você ganhar skin de graça Farma ponto lá Enquanto eu tiver on Você vai ganhar muito ponto Eu tenho os melhores preços Porque ele é para Porque ele é para dar skin Lá é para dar skin Então vai lá e pega É isso aí, guys Dois vídeos novos todos os dias, né? Já avisei Se inscreva no canal para me dar aquela força E é nóis Valeu, Paulo Por ajudar, mano Tamo junto Valeu De verdade, valeu, mano É nóis Tamo junto, velho Não, tô falando sério, mano Você é meu parça, velho De verdade mesmo É nóis Valeu, galera Brincadeira, falou Não, tô falando Tchau.